E aí galera chegou aqui no Galaxy S8 a atualização aqui do Android 8 Oreo Android Oreo é só pegar aqui sobre o telefone É On Plus, é S8, é Xe Premium, é tudo esse celular, o S7, daí o menu muda de lugar e a gente já começa a se bater aqui Ah, que informação de software, caracas Tá no Nougat E do Nougat a gente vai para o Android Oreo Vamos ver aqui, vamos pôr um pouco caramba aqui Hoje tá difícil pra chamar aqui Olha lá, 1GB, 376MB Experiência, atualização do Samsung Experience 9.0 com Android Oreo Aqui tem tudo o que inclui, novos recursos interessantes, recomendamos que você faça o backup Biometria, painel rápido, um monte de mudança que vai ter aqui Tela Edge vai ter aprimoramento, Smart View, Samsung Account, Samsung Cloud, um monte de mudança aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos pôr pra atualizar direto aqui Uma atualização de quase 1,5GB Instalar agora Enquanto atualiza aí A galera quiser uma dica de um canal do YouTube legal Tem esse loop infinito aqui, a gente tá passando o loop ao vivo Esses caras aqui são show de bola Tem um canal bem profissional o canal deles O meu canal é microscópico perto deles Vamos ver, tá atualizando o processo, pacote de atualização, 70% Eu acho que a bateria vai dar, tá em 70 e poucos por cento Eu acho que dá certo a bateria Olha que eu tô vendo aqui o loop porque eles falaram que o One Plus 5T Não funciona em Full HD no YouTube, mas tá funcionando Olha, qualidade, 1080p, tá da hora aqui Nossa, eu tampando a atualização aqui, foi móvel É que eu queria mostrar aí pra galera Eles falaram que o One Plus 5T não fica Full HD no YouTube E na verdade fica Full HD O vídeo tá Full HD, dá pra ver que tá bem, qualidade boa É galera, por isso que eu falo Não dá pra acreditar em tudo que a gente vê no YouTube Porque eu já tava acreditando nessa notícia que rolou no YouTube Que por exemplo, o S8, que é esse aqui Roda vídeo até em 4K, 2K, resolução da tela dele E daí eles estavam pra falar mal dos aparelhos chineses Eles inventaram essa história aqui Até pode ser que seja verdade, mas Nos meus testes que eu tô fazendo aqui Tá o YouTube rodando em Full HD Ó a qualidade, tá bem? É Full HD? Tavam falando que o celular chinês Mesmo tendo tela 2K ou Full HD Roda vídeo só em qualidade VGA Mas acabei de provar aí que não, né? Mas voltando a falar do S8, galera Essa atualização pro Oreo aí Tá prometendo, hein? Tava demorando já O S8 é celular do ano passado Agora recém que tá Recebendo o Oreo Esse que tá filmando aí O XZ Premium Já tá com o Android Oreo faz meses Ele foi lançado com o Android 7.0 Foi pro 7.1 Foi pro 8.0 E a Sony já tá falando Que pretende já Até no final Agora de 2000 O finalzinho de 2000 O segundo semestre de 2018 Já colocar o Android 8.1 No Sony E no S7 Já que estamos falando de Samsung, né? O S7 até agora Tá no Android 7.0, galera Até agora tá no 7.0 Não chegou ainda O 8.0 Aqui no S7 Infelizmente O S7 sim É um celular de dois anos atrás E ainda tá no 7.0 Samsung Acho que a Samsung Vai atualizar primeiro o S8 Pra depois atualizar o O S7 Tomara, né? Tá na hora do S7 Receber o Android Oreo também Eu coloquei essa capinha Aqui embaixo, galera Porque o celular não é meu Já tá vendido Eu tenho que cuidar dele, né? Se fosse meu Eu podia tacar aqui, mas Dei pra não arranhar aqui Esse vidro Gorilla Glass aqui Claro, é Gorilla Glass É difícil de arranhar Mas não custa ter um cuidado Dei pra usar esse Esse um mês Que eu tô usando ele pra Pra fazer os testes Todos aqui Eu tô usando essa capinha Aqui de silicone Pra não Pra não riscar Pra se eu derrubar no chão Alguma coisa Dar uma protegida Não ferra tanto o celular Até porque já tá vendido E eu vou entregar Tem que entregar ele inteirinho Todo bonitinho Eu acho que eu vou pausar Porque vai demorar um pouco O OnePlus atualizou Do 7.0 pro 8 Em 2 minutos Quem quiser Eu vou ver se eu coloco O card do vídeo aí em cima Pra galera assistir depois Eu vou apertar pause aqui Otimizando 90 aplicativos Ele otimizou Agora vai reiniciar De novo Deixa eu digitar O pin aqui Deixa eu ver Vamos ver Carrega, carrega Primeira coisa Que eu vou ver aqui Temperatura É 40 34 E olha que hoje Tá quente aqui em Curitiba Não passou de 40 Engraçado Só mostrou 3 aqui Antes mostrava um monte de coisa É Vamos ver Tá concluindo a atualização A interface não mudou nada Vamos ver aqui É galera A interface tá igual Não mudou muita coisa Mudou o acordo De alguns ícones aqui Deixa eu ver aqui Tá concluindo ainda Concluindo a atualização Vamos ver Deixa eu largar ele aqui Pra ficar enquadrado aqui Atualização Ah tem umas informações a mais Algum menuzinho a mais Ele abriu Cadê aqui Vamos ver Sobre o telefone Ah mudou aqui Mudou aqui Mudou a interface É um número Desconhecido Número de série Para que número de série Ah na versão do androide Óleo Vamos pôr o vinho Finalmente esse oito Com óleo Também É isso aí É isso aí galera Ele tá meio Travandão aqui Porque ele tá quente Ele dá uns pipocos Vai concluir ainda A atualização Aqui ó Temperatura Deu 41 35 É mas agora que tá no óleo Aumentou a quantidade De Não tinha tanto sensor Aqui Propaganda É ó Android 8 1 do 13 de 2018 Nível de patch de segurança E é isso aí galera Tá usando Quase 2 GB de RAM É Infelizmente ele não é Snapdragon O S9 veio com Snapdragon Ó tá atualizando a Play Store Porque O Android 8 O Oreo Ele dá uma alterada Na Play Store Mas é isso aí galera Essa foi a atualização Do Galaxy S8 Do Nougat Para o Oreo E pelo que eu vi Aqui não deu muita mudança Não A interface aqui Tá tudo meio parecida E é isso aí galera Vamos atualizar aqui Só pra ver Temperatura Que tá aqui No meu bairro 17 Então tá 17 gramas Engraçado Tá um calor do caramba Acho que é por causa Dessas luzes Que eu coloco aqui Acaba esquentando O aparelho também Essa luz arada Em cima Acaba esquentando Ele junto E é isso aí galera Essa foi a atualização Aí na descrição Tem os links Da Gearbest E a loja parceira Pra quem quiser Gastar um jabazinho Ali Comprar algum One Plus Ou Mi 5 Mi 6 Mi Mix Mi Mix 2 Esses celulares Da China E quem não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o joinha Pra fortalecer O vídeo E é isso aí galera Qualquer dúvida Deixa nos comentários E até a próxima